Pessoal, vamos falar sobre o caso do vale alimentação pago em dinheiro, que é uma lei que está sendo discutida e que eu acho excelente, mas os donos de bares e restaurantes não gostaram, não. Vamos entender por que eles não gostaram. Essa notícia foi sugerida por Peter Pará e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil criou uma febre de vale não sei o que lá. Vale transporte, o patrão tem que pagar vale transporte para o empregado, tem que pagar vale alimentação, vale refeição, vale não sei o que lá, vale isso, vale aquilo. E qual que é a ideia por trás disso? A ideia por trás disso é sacrificar o pobre do empregado, o pobre do trabalhador, em troca de favorecer grandes monopólios e oligopólios que tem na economia brasileira. Então, por exemplo, para que você acha que é interessante o vale transporte? Para o empregado, ele já vai ter que pagar aquele negócio de qualquer forma. Mas, pensa bem, ele poderia um dia pegar uma carona com um amigo ao invés de pegar o ônibus e usar aquele dinheiro para outra coisa. Agora, se ele recebe um vale transporte, ele não pode fazer isso. Porque o vale transporte é o quê? É um dinheiro carimbado. Aquele dinheiro é pago para o empregado com uma finalidade carimbada nele. O empregado só pode gastar aquele dinheiro para pagar ônibus. Isso é terrível, porque isso é um dinheiro de segunda categoria. É um dinheiro que já está preso a uma destinação. Quem que você acha que é a melhor pessoa capaz de decidir como gastar o seu dinheiro? É você mesmo. Ninguém pode dizer para você que outra forma melhor teria para você gastar o seu dinheiro. É você que sabe o que você está precisando. Você pode estar precisando de dinheiro para alguma coisa urgente e querer gastar o dinheiro do ônibus. Pronto, não tem problema nenhum. É o que eu falo. Esse negócio de você carimbar o dinheiro, obrigar o empregado a usar aquele dinheiro na passagem de ônibus, no transporte de ônibus, é um erro. Isso só favorece, sabe quem, no caso do vale transporte? Favorece as empresas de ônibus. Lógico, são elas que lucram forrores com isso. Por quê? Porque, de novo, elas criam um público cativo que tem que gastar o dinheiro ali mesmo, mas não podem gastar aquele dinheiro em outro lugar. Em tese, a gente sabe que tem lugares que você troca o vale transporte por dinheiro, mas tem um deságio. Você perde grana ali. Então, assim, aquele dinheiro o cara tem que usar no ônibus mesmo, tem que usar no transporte. E aí, se ele quiser ir de táxi, se ele quiser pegar carona com alguém, se ele quiser ir pedalando de bicicleta? Ah, não interessa. Aquele dinheiro ele já perdeu. Aquele dinheiro é o dinheiro do ônibus dele. Então, repara como é que isso é uma vantagem para as empresas de ônibus. Para mais ninguém. Ninguém mais lucra. Para o empregado é terrível. Isso era muito melhor ele receber esse dinheiro. Ele usa o dinheiro da forma que ele achar melhor, no final das contas. Se for pagando o ônibus, ótimo. Ele tem que lembrar que ele tem que pagar o ônibus até o final do mês. Mas, ele sabendo isso, tendo isso em mente, se hoje ele vai de bicicleta ou vai de carona com alguém, pronto, resolvido o problema, né? Enfim, esse negócio de vale-transporte é uma coisa terrível, porque, na verdade, ela força o empregado a gastar o dinheiro com aquilo. E aí você pode falar, ah, não, mas o patrão também gosta do vale-transporte. Por que o patrão gosta disso? Porque se ele desse dinheiro, o que vai acontecer com muitos empregados dele? Ele vai torrar o dinheiro todo e, quando chega no fim do mês, não tem dinheiro nem para pegar o ônibus para ir trabalhar. E aí, ou seja, o patrão fica duplamente vendido nessa história, porque pagou o salário do empregado e o empregado não consegue nem chegar para trabalhar. E daí? Como é que resolve esse tipo de coisa, né? Mas, o fato é o seguinte. Isso, eu continuo dizendo, é injusto. Se você contratou isso com o seu patrão, se o seu patrão e você acertaram essa coisa de vale-transporte, não tem problema nenhum. Estando em contrato, contrato aceito por ambas as partes, não tem nada errado. Mas o que existe no Brasil hoje é diferente. Hoje, no Brasil, é obrigatório o vale-transporte. Então, a empresa não pode optar por dar dinheiro para as pessoas e elas chegarem no trabalho da maneira que elas acharem melhor. Não pode fazer isso. Por quê? Porque é obrigatório por lei. Então, isso é um absurdo completo, não deveria ser. E o mesmo raciocínio se aplica ao vale-refeição e ao vale-alimentação. De novo, é dinheiro carimbado. Aquilo ali é um dinheiro que você recebe, mas você só pode gastar com determinadas coisas. Então, o que acontece nesse caso? Primeiro, tem gente decidindo o que é melhor, como é melhor você gastar o seu dinheiro. Eles acham que sabem melhor do que você como gastar o seu dinheiro. O que é um absurdo completo. Ninguém sabe melhor do que você em que você vai gastar o seu dinheiro. No final das contas, é isso. Ah, mas tem gente irresponsável que vai pegar o dinheiro, vai beber tudo e não vai nem ter comida, não vai ter dinheiro para comer e vai chegar com fome no trabalho. É, vai ter, mas essa é a prioridade do cara. E aí, se está trabalhando mal, demite e ele contrata outro. Não tem esse papo de, ah, não, tem que dar dinheiro controlado que ele só pode gastar lá. De novo, ah, quem que lucra com vale-refeição e vale-alimentação? É lógico, supermercado com vale-alimentação e o vale-restaurante, vale-refeição com restaurantes e coisa e tal. Bares e restaurantes. Porque, lógico, é isso que acontece no final das contas. De novo, dinheiro carimbado é dinheiro que vale menos do que o dinheiro normal. O dinheiro normal é plenamente fungível. Você pode gastar ele com o que você quiser. Nada tem problema. E aí, ou seja, você dá esse dinheiro para o empregado e o empregado gasta com o que ele achar melhor. Evidentemente que ele tem que ter um controle para conseguir comer o resto do mês. Esse tipo de coisa faz parte. Mas, no final das contas, isso é uma diminuição do valor pago ao empregado. Eu acho um absurdo. De novo, se a empresa e o empregado chegam num acordo de pagar com esse dinheiro valendo menos, esse dinheiro carimbado, eu não tenho problema nenhum com isso. Acordo entre as duas partes, está tudo legal. Agora, o Estado exigir que toda empresa faça isso é um absurdo completo. É algo que não tem lógica nenhuma e não deveria existir de maneira alguma. Então, eu sou totalmente favorável a esse projeto que é do Paulinho da Força. O cara é sindicalista, então eu não gosto muito dele não. Mas, eu acho que esse projeto aqui, particularmente, é muito bom. De fato, é pegar esse negócio de vale-refeição, vale-alimentação e paguem dinheiro. Acabou, esquece esse negócio, não tem dinheiro carimbado, ninguém merece, não. Bota o dinheiro direto e a pessoa gasta conforme ela achar melhor no final das contas. Se ela estiver fazendo um regime, ela não come, pronto. Pra que precisa ter vale-refeição no final das contas, né? Enfim, isso é um truquezinho. Eu acho que o vale-transporte é o pior de todos. As empresas de ônibus no Brasil enriqueceram muito com essa história de vale-transporte. Porque, basicamente, você obriga as pessoas a gastarem o dinheiro no transporte. Acaba com um monte de coisa. Aí ficam os ônibus lotados, porque as pessoas precisam pegar ônibus pra chegar no trabalho. Os ônibus ficam lotados, não tem como pegar outro método alternativo, porque o vale-transporte só vale no ônibus, no final das contas. Não pode pegar patinete, bicicleta elétrica, não pode pegar nada, porque só vale no ônibus. Enfim, totalmente favorável a essa proposta. É lógico que donos de bares e restaurantes vão criticar e, meu amigo, se as pessoas não escolhem comer no seu restaurante, a culpa é sua. Você que tem que dar um jeito de botar uma comida mais barata, uma comida melhor e incentivar de outra forma. Carimbar o dinheiro do empregado, obrigando ele a comer em bares e restaurantes, é um erro. Acho excelente essa proposta aqui. Tinha que fazer isso com tudo, inclusive com o vale-transporte. Aliás, eu diria que com tudo, tudo mesmo, deixa o empregado decidir como ele vai gastar esse dinheiro, que já é pouco, porque hoje em dia o patrão já gasta 2,10 vezes mais do que paga pro empregado em cargos, FGTS, um monte de coisa que, na minha visão, tinha que dar esse dinheiro todo pro empregado, o empregado decide o que vai fazer. Ah, mas aí o brasileiro não sabe poupar. Meu amigo, o brasileiro precisa tomar as decisões dele. Se ele não poupa, é porque tem outras coisas mais urgentes. Qual o problema seu? Por que tem que poupar? Que negócio é esse? Como é que você sabe melhor do que a pessoa o que é melhor pra ela? Não existe isso. Ah, mas aí quando ela ficar desempregada, ela vai ficar sem dinheiro. É verdade. Aí a pessoa tem que fazer a escolha da vida dela. Poupar um pouco. Eu recomendo que poupe sim, que você todo mês guarde um pedaço do seu salário, do que você ganha, pra fazer poupança. Inclusive o pessoal que é autônomo, como eu fui muitos anos na minha vida, você sabe como é que é, porque o autônomo nunca sabe quanto você vai ganhar no mês que vem. Você pode ganhar bem, pode ganhar mal. Então sempre que você ganhar bem, o ideal é você guardar um pedaço, fazer uma poupança e coisa e tal, pra ter dinheiro. Pra quando você ganhar mal, aquele mês que não der trabalho, que não der muita coisa, você tem como se manter naquilo ali. Então é normal, não tem nada que sugira, ou nada que seja positivo em FGTS, nessas baboseiras que o governo inventa. Aliás, tudo é uma besteira enorme da CLT. Todos esses supostos, entre aspas, direitos, no final das contas, são sempre pagos pelo trabalhador. Por óbvio, o patrão quando vai contratar alguém, ele faz a conta de tudo que vai ter que pagar, de imposto, coisa indireta, encargo, coisa e tal, e já oferece o salário menor, porque sabe que vai ter que pagar aquela coisa toda, então o valor que ele vai gastar vai ser o dobro, mais do que o dobro, na maior parte dos casos. Enfim, e ainda inventam esse penduricário de vale alimentação, vale transporte, vale refeição, vale sei lá o que, absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.